E passam bem as duas servidoras atingidas hoje na explosão de uma panela de pressão em um CIMEI de Aparecida de Goiânia. Essa é a segunda vez que acontece esse tipo de acidente em unidade escolar da cidade neste mês. A Secretaria Municipal de Educação informou que está providenciando a compra de novas panelas. Jana Nayara. Mais um acidente envolvendo panela de pressão em um CIMEI de Aparecida de Goiânia. Desta vez aqui no CIMEI Benedita Maria do Nascimento, no setor Internacional Parque. A merendeira estava preparando o almoço das crianças quando a panela explodiu. Duas servidoras foram atendidas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas para o hospital com suspeitas de fratura. Mas segundo a Secretaria Municipal de Educação de Aparecida, passam bem. O advogado do Sindicato dos Trabalhadores da Educação vistoriou o local e cobrou da Secretaria equipamentos adequados e manutenção. O sindicato tem atuado no sentido de garantir a segurança dos trabalhadores e, ao mesmo tempo, a manutenção das cozinhas nas unidades escolares. O que vocês escutaram dos servidores, tanto dessa unidade quanto das outras unidades visitadas? A falta de manutenção e troca do equipamento, bem como a falta de distribuição dos EPIs, dos equipamentos de segurança individual. Desta forma, o sindicato tem atuado para que reverta essa situação e garantira a segurança dos trabalhadores. A Secretaria de Educação do município afirmou que já existe um processo de compra de novas panelas e que todas as merendeiras da rede passarão por uma reciclagem. A gente está trocando, providenciando a troca das panelas. O próprio bombeiro veio e disse que a panela está em bom ditado, tanto essa quanto a da outra escola. O bombeiro está olhando se é a questão da marca da panela. Os bombeiros estão nos ajudando a fazer essa verificação. Agora, em relação aos equipamentos também de proteção, isso também nós não concordamos. Porque elas têm sim, tudo aquilo que é feito de orientação, vamos sim fazer uma capacitação, uma qualificação, que a gente entende que nesse momento é importante. Porque o que eles orientam? Que não pode ficar com fogo alto na panela. Então, nos dois casos aconteceu isso. Então, a gente ter essa prevenção em relação a isso, cuidado em relação à merendeira. Por isso, esse convite ao bombeiro para que a gente possa fazer até essa orientação, esse alerta geral.